Tassa rotativa, comissão, função pública e atingir na bela entrega da equipe Ida da uma competição da prensa de requisitos. Competição, tassa rotativa, comissão, função pública e atingir na final ONU e a Loura Sanul Resenhat Poulangne na becomissão organizadora, no Ministério do Assunto Parlamentar, na Comunicação Social e no Oitavo Governo. O da idade nebe compete, mas basquetebol no futebol salão bafeto, no Mane, nebe mai fusi instituição estaducida. Presidente de Comissão Função Pública, Faustino Cardoso, Hapu e Catac, Tira Loss, Tassa rotativa, ne, entrega da Ministério nebe sai melhor campeão e a competição, ne, mais bela acontece, tam a atividade desportiva, ne, la prensa e requisito. A gente entende que a função pública, nem ir a funcionários públicos, que é a barra, como a cá, rodor, roube, ânimo, ou motivação, aspa, e a desporto. E nem modalidade de equipe, nem força de equipe. E a barra que me participa, mas que modalidade de equipe é limitada para futsal, ou, basketbol, basketbol. E nebe imbele, a reka, tam, bau e tu ande, entao, tá sa fusão pública, e nebe, temaká, lolos ne, ovin, etan, etan, atubele, bafale, eh, ministerio seluco, la consiga, tamba, pontuação ne, muito limitado. A combinação, sebe, modalidade, nebe, maquianê, amotu, koto, ni a pontuação, ne, ki, ikliu, nebe, la merece, atu, lori, ta sa fusão pública, da be, giliranga, e dene, pronto, entao, ta sa fusão pública, ne, se, entrega ricas, comissão, função pública, atu, preserva, atu, harê, para, oinsat, inan, oin, belé, oferece, vale, ba, comissão, arranjadora, hud, harê, cria, modalidade, nebe, maqu, belé, hadaulis, ta sa fusão pública. Presidente, comissão, função pública, ne, forma, tanca, tanca, objetivo, si, atividade desportiva, hirakne, maquinsa, anima, no, hake, besicletan, entre, funcionalisira, inclui, hal, dinastika, ba, is, in saudável. Natureza, hussi, atividade, sirene, ide, ide, inclui, mos, desporto, ne, objetivo, objetivo, la, objetivo, idade, 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 joga futsal, idade, basquetbol, não só apenas iranê, meu objetivo principal é que atuíça, belé, amet, in, unidade, belé, amet, fraternidade, belé, halakon, egoísmo, institucional, idade, lakoi, comunicaba malu, lakoi, correda malu, liu, os idesporto, idane, idade, desenvolve, e tem uma atitude esportiva. E tem uma boa ideia. Mençana incorporação. Mas vai ser, malaios seriam, de hoje em dia, terá-lo de bada e em dia. E tem uma que se envolve, vai a nível funcionário público seriam, hoje na minha estamina física seriam, ela continua forte, esta minha mental continua saudável e esperto a seu serviço para o irmão, e terá-lo de bada e motivado, energia, e terá-lo de bada e atender a sua expectativa para a união, a sua insama, serviço, serviço, responsabilidade, qualidade. Não é bom ser de esforço, não é o objetivo, mas não é o objetivo da sua irmã, não é o objetivo, mas é o ensama que a Bela realiza, alcança princípios no valor, se o termino e a nível funcione pública. A equipe ANB participa e a competição refere, a mútua xianulurecinhat, composto o xifeto xianulurecinhat, enquanto orçamento batividade retoma, responsabiliza xianulurecinhat, o valor rio xianulurecinhat, dolar americano. Není tulis idus, Judas Magno, reportazen desportiva. da base, two- klux kingdom, um , 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 Não deixe o botão de notificação ou de fazer comentários no Faietutãn para me descer.